Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta quarta-feira e afirmamos com o salmista No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora Nós sabemos disto Dentro de nós há uma sede de Deus E nós esperamos por Ele Todos os dias E nele nos encontramos Quando rezamos, quando estamos Diante da Eucaristia Quando nossos corações se unem na fé Por isso Depositamos toda a nossa esperança A nossa alma espera no Senhor Unidos a você Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços Da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos Deste dia Ouçamos A palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo A Tito Capítulo 3 Versículos de 9 a 11 Evita, porém Questões tolas Genealogias Contendas Debates em torno da lei Porque são inúteis E vazias Também Depois de uma primeira E uma segunda advertência Deixa de lado Quem provoca divisão Tal pessoa Foi extraviada E está em pecado Condenando-se A si própria Palavra do Senhor Graças a Deus Depois de São Paulo Apresentar A vida da graça Para todos aqueles Que têm fé Mostrando que A misericórdia de Deus Nos conquistou a salvação E concedeu Que nós vivêssemos Na graça Ele também pede Que na comunidade Se evite Longas contendas E divisões Porque às vezes Quando A outra pessoa É corrigida E não aceita A advertência Não aceita A correção Começa Uma grande divisão E uma grande discussão Que é inútil Exatamente porque A outra pessoa Não quer a verdade Mas ela quer Permanecer Na sua Opinião própria Mas saibamos Que muito mais Do que ter A própria opinião É importante Estar na verdade Do Cristo Se necessário for Abandonemos Nossas opiniões Próprias Para aceitar Uma só verdade Aquela Que vem de Jesus E quando então As pessoas Se desentendem Isto começa A gerar Muitas divisões São Paulo diz Depois de algumas Advertências Se a pessoa Quer permanecer No erro Paciência Esta pessoa Está condenando-se A si própria Cabe a nós É claro Estamos abertos Para ajudar Assim que a pessoa Aceitar E também Insistentemente Rezar Pela conversão Da outra pessoa Ao final deste dia Nós vamos agora Fazer o nosso Exame de consciência E eu recordo a você Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Do Youtube Chamado Padre Alex Nogueira E acompanhe As diversas orações Que diariamente Fazemos Com você E por você Vamos Ao nosso Exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito O meu comportamento Causa divisão Na comunidade E em minha família Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão E vosso Virgem Maria Dai-nos a bênção Também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha mãe Nesta quarta-feira Nesta quarta-feira Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém